A este chão, os filhos do dragão unidos para vencer ansiosos por fazer deste Andabater uma lição. Sejam bem-vindos ao Olival. Estamos no centro de treinos do Futebol Clube do Porto para testar a pontaria dos sub-13 dos dragões neste Dia Mundial da Criança. Venham daí! Olha, Artur! Pequete, dragõezinhos! Andabater que tu mates bem! Esta miudagem é terrível! É um sonho concretizado para mim. Já desde muito pequenino que queria sempre jogar neste clube e vai ser sempre o clube do meu coração. O Otávio, se calhar, a forma dele jogar e não dá uma bola por desistir. E eu sigo muito os exemplos dele. Olha com esta colactora, parece que estamos a jogar no dragão. Vai, Martim! Vamos embora, Martim! Respira fundo. Isso. Vai, Martim! Está bem, está bem. Sempre foi o meu sonho jogar no Futebol Clube do Porto porque também é o clube do meu coração e pronto, sempre foi um sonho. Com o que eu mais identifico, se calhar, o João Mário, que é lateral. Eu sou lateral direito, sim. Lateral direito, esquerdo. E acho que o João Mário é um grande jogador e identifico-me com ele. Alteio! Alteio! Vai! Ah! És o Cafu, estou-te a chamar Cafu? Gostas do Cafu? Era um grande lateral, pá. Vai! Vai, isso! Vai, Miguel! Ah! Acho que tenho muita visão de jogo. Também tenho bom passe, bom remate e acho que consigo ler o jogo da melhor forma e passar a bola aos meus colegas e metê-los em melhor posição para fazer gol e criar jogadas de perigo. Otávio ou Uribe? Porque tem raça também e têm muita qualidade com a bola nos pés e também definem muito bem. O Otávio é um dos melhores, para mim, o melhor jogador na equipa principal porque é um jogador que tem de todo lado. Então, ele tanto defende como ataca que vem buscar a bola aos centrais, marca golos, faz assistências. vai Ghi! Ghi, Gui! Ghi, Gui! Ghi, Gui! Ghi, Gui! Transителio útil aqui. Vá! Pepe, tu és um muito bom jogador. Queria ser como tu no futuro porque me identifico muito com a tua forma de jogar. É um clube muito grande, é um clube do coração, sempre foi. E o que é isto de ser do Porto? É saber que estamos a representar um dos melhores clubes do mundo, que tem muita história e que nunca podemos desistir. Concentra-se, vamos embora. Aí é com esta claque, parece que estás a jogar no dragão. Vai, Tom! É agora! Para mim, ser um bom médio centro é ter uma boa visão de jogo, ajudar a equipa, não só individualmente, mas também coletivamente, e que todos juntos conseguimos as vitórias, que é o nosso objetivo em todos os jogos. E reveste em algum jogador da equipa principal? É o Stáquio. Acho que se adequou a mim, tem uma boa visão de jogo. Remate, ele tem um bom remate, eu também. Já te cruzaste alguma vez com ele? Já falaste pelo Stáquio? Já tirei uma foto com ele lá embaixo. Qual é que foi a sensação? É um orgulho imenso, chegar aqui e também poder estar ao lado deles. Vai, Tomás! Vai! Muito bem! Olha lá! Ó o Draco! É a segunda, vamos embora! Olha aí! Um bocadinho mais acima que mais! Está bem, está bem, está bem! O Tommy fez ali um tomahawk! Ah, bem então! Vai Draco! É agora! Draco! Está bem, está bem! Cumprimentei! Faz o maior! Obrigado, Draco! E foi assim mais um anda-bater que tu batas bem. Estivemos com os craques do futuro, com os craques do futuro do Futebol Clube do Porto. 600 pontos! É assim que se começa procurando altos voos. Agora vamos às despedidas. Obrigado, malta! Junta aí! Forte, forte, forte! Futebol Clube! Futebol Clube! Futebol Clube! Futebol Clube! Futebol Clube! Futebol Clube! Futebol Clube!